Olha, é estranho e é irregularidade visível, porque o MST não tem personalidade jurídica. Procure o endereço do MST, não existe. Nós fizemos uma CPI da terra aqui no Senado e descobrimos, o MST não existe, é uma sigla. E ele vale-se de cooperativas agrícolas, a Anca, a Concrab, por exemplo, o Iterra. São organizações legais que são utilizadas pelo MST para a celebração de convênios com ministérios, obtenção de recursos públicos. Portanto, é preciso que o BNDES esclareça como pode o BNDES repassar recursos ao MST, se o MST é uma sigla apenas. E foram contratos sem licitação. Exatamente, o MST não pode sequer fazer licitação, porque ele não existe. Nós não conhecemos a identidade jurídica do MST. Não tem endereço, não tem CNPJ, não tem, enfim, condições de celebrar contratos com o BNDES. É preciso que o governo esclareça isso.